Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia A novidade era o Tibia, pera aí pô A novidade é que falta, tá dando pra ver aqui, tá dando pra ver aqui Não tá aparecendo? A novidade é que falta 8.07% pro skill 110 Brincadeira, irmãos Galera, ó, vamos lá Dois anos desde que o Ducotão voltou Da buia pra Twitch Dois anos exatos Cerca de 5 mil horas de live, irmão 5 mil, mano Todo dia fazendo 8, 10 horas de live 5 mil horas de live Finalmente esse dia chegou, mano Finalmente, hoje eu anuncio pra vocês que o Ducotão está verificado, caralho Uhul Holy crap, balls, baby Finalmente, irmãos Dois anos, 5 mil horas de live E ele voltou pra gente, irmãos Olhem aí, no nome do Ducotão O verificado tá lá Novamente Da onde a gente nunca deveria ter saído E agora nunca mais Perderemos Esse distintivo Que prova todo o nosso comprometimento Com a High Oil Corporation Coisa boa, né, mano Eu não queria ter soltado agora Mas não aguentei, cara Yeah, buddy Take that Yeah 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 Yes Holy shit Uhul 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 Tô verificado, porra Coisa boa, mano Agora sim, mano Agora sim, né, pai Por comprar A pera e vovó Ah, meu Deus É mula Aí, ó Aí, ó O danado O danado tá ali, mano Bora 5 mil horas de live, galera Porra Tudo isso Ai, ai Ai Não consigo Não consigo, irmão Virar de uma vez, mano Ah 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 Yes 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 Caralho A hora que eu fechei a live ontem, mano Eu tava trocando ideia com o Perp Ah, eu falei Para, 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 para Olha que eu vi o e-mail Eu falei Perp Veio Já liguei pro desconecte já Manei mensagem pra Dani Yes Aí eu saí pulando pela casa, irmão Que felicidade Olha antes do corte Verificado Parabéns Você merece Obrigado, ursinha Pá Valeu, ursinha Tamo junto Feliz demais Nossa Feliz demais Ai, ai No perião leve hoje Só fiquei tomando cachaça Aqui na live E falando chulepe Hoje, mano Acesse agora Link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora Enfrente diversos desafios E comece sua jornada Em busca do dobro HPZ Daripim Falta Ai Queria dar O cara fica Nossa Caralhado Eu batia no teclado Mas se foder Pô Ah, velho Que corno Pô Também não queria ir Aham Sei Oi, oi, oi Onde é que é o tú? Morri, 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 puxei a linha. Ofa, gente do céu, mas deu certo, ainda bem. É, tá bom. Ofa, gente do céu, mas deu certo, ainda bem. Ofa, gente do céu, mas deu certo, ainda bem, morri, 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 morri. Ofa, gente do céu, mas deu certo, morri, 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 morri. Não posso escrever, alguém. Donatello, sempre estás aí? Hijo de su puta bomba madre, me morri, hijo de su puta bomba madre, morri, morri. Não pode ser possível, ué. Não, eu fui fullblazer, mano. Puta madre, ué. Nada. Agora vai pra onde? 45kk pro pai. Dá pra ir pro Magma. Cês tem Magma, hein? Dropei mutante de skin lags, minha rapaziada. Dá a melhor forma. Duvido. Dropei amarelinho aqui, ó. Tá vendo? Tchacagão, sem exceção. Dá-me algo, viejo. Algo riqui, pá. Inga... Inga tu madre. Oh! 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 Sou rico? Sou rico? Sou rico? Sou rico? Cabrões? Ou o que? Já me fiz rico, ué, com isto, mano. Já me fiz rico com isto, mano. Ela mudava um trem um dia, mudava outra. Mudava um dia, mudava outra. Já fazia não sei que tempo, fazia outro. Ih, mano. Foi tempos sombrios isso aqui. Que loucura, rapaziada. Essa época chegou aqui, ó. Receba! Mano. Aqui, mano. Aqui... Mano. Sabe o que a Cipsoft fez nessa época aqui? Ela fez o seguinte, mano, ó. Nessa época aqui, ó. Aqui é o boga do Tiriano. Ela enfiou o braço até o cotovelo do boga da galera. Aí, depois, a galera chorou demais. Nossa, tá demais, tá demais. Ela foi tirando o braço. Tá ligado? Do boga. Mas, meu parceiro, quando ela terminou, a galera ficou feliz. Mas ela tava aqui, ó. Ó. A mão toda tava dentro do boga ainda, filho. A mão toda tava dentro do boga. Tá ligado? Não era o braço mais. Mas aqui, ó. Tinha pra dentro aqui ainda, ó. Ó. Pra dentro ainda. Tá ligado? Ela deixou pra dentro ainda, filho. Você entendeu? Ela deixou pra dentro. Entendeu? Ah! Agora eu entendi! O Bini, Júlio e Natan, quem diria? O mundo é louco. O mundo é, Terek. O mundo é, cara. Ah, é porque eu saí um pouco da bolha dos times, né, Terek. Então, tipo... É... Lógico. Desde que eu não jogue contra você, contra o BSK, contra o Pedro, contra o Dejair, tá ligado? Por mim, tá ótimo. Muito faz. Entendeu? Agora... Apesar que o Dejair não, né? Foda-se. Com o Dejair eu caguei. Se for pra jogar contra o Dejair eu jogo contra o Dejair. O mundo gira, Terek. O mundo gira demais, Terek. Tiba Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito os Tiba coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolhe um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse TibaBlackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.